Hoje vai ser o meu dia Não importa cor ou raça, se é morena ou loirinha Existe um velho ditado, ajoelhou, tem que rezar Se você entrou na chuva, então vai ter que se molhar Mas se pintar um clima, então deixa rolar Se é pra beijar na boca, então vamos beijar Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra fazer amor, então vamos fazer Mas se pintar um clima, então deixa rolar Se é pra beijar na boca, então vamos beijar Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra fazer amor, então vamos fazer Hoje tô com a corda solta, esta noite vai ser minha Não importa cor ou raça, se é morena ou loirinha Existe um velho ditado, ajoelhou, tem que rezar Se você entrou na chuva, então vai ter que se molhar Mas se pintar um clima, então deixa rolar Se é pra beijar na boca, então vamos beijar Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra fazer amor, então vamos fazer Mas se pintar um clima, então deixa rolar Se é pra beijar na boca, então vamos beijar Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra beber cerveja, então vamos beber Se é pra fazer amor, então vamos fazer